Com Mussolini os trens chegam na hora. Muitos italianos gostavam de dizer isso para afirmar que o fascismo era a ordem e a autoridade. O trem do fascismo chega a Roma em 1922. Chega a pé numa grande marcha dos camisas negras. Um golpe de Estado. Mussolini de Cartola é nomeado primeiro-ministro. Ele sonha em reestabelecer o Império Romano. A multidão o aclama como Duce, uma cópia italianada do Dux, o líder romano. O ditador faz o possível e o impossível para parecer imperial. As fantabonadas de Mussolini, que hoje fariam as delícias de qualquer programa humorístico, eram levadas muito a sério na Europa. O fascismo é visto como a solução contra o comunismo que acaba de nascer. O regime fascista vai servir de inspiração para os nazistas e outros partidos de extrema direita em todo o mundo. Na Espanha, o general Francisco Franco declara a guerra à República Democrática. Nazistas e fascistas ajudam com armas e homens. A guerra civil mata um milhão de espanhóis. A aviação alemã bombardeia Guernica, uma cidade indefesa, capital sagrada dos bascos que não aceitam o fascismo. Pablo Picasso pinta um grande painel em tons de preto, branco e cinza. Retrata todo o horror do nazifascismo. Do outro lado do mundo, o Japão militarista invade a China. A ocupação é selvagem. Até o fim da guerra, morrerão seis milhões de chineses. Os civis são massacrados e as atrocidades minuciosamente filmadas pelos próprios japoneses. Um grupo de civis é enterrado vivo diante da câmera. Nasce o eixo Berlim-Roma-Tóquio. O tempo das conquistas chegou. Estamos na cidade polonesa de Gdansk, que muito antes de chamar a atenção do mundo com o sindicato Solidariedade, já havia assegurado um lugar na história deste século com o nome de Danzig. O desejo de Adolf Hitler de anexar esta cidade e a promessa da França e da Grã-Bretanha de reagirem ao lado da Polônia marcaram o fim de uma guerra diplomática que começara bem antes, no rastro de uma série de silenciosas agressões territoriais por parte da Alemanha. Em 1938, Hitler toma sua terra natal, a Áustria, sem disparar um só tiro. Agora os olhos do ditador estão voltados para a Tchecoslováquia. França e Grã-Bretanha prometem garantir a independência dos tchecos. Mas em setembro de 1938, em Munique, a Tchecoslováquia é entregue aos nazistas numa bandeja. Os tchecos não foram sequer ouvidos. O primeiro-ministro inglês, Neville Chamberlain, afirma ter conseguido a paz por uma geração. Enquanto a Europa respira aliviada e inconsciente, as tropas nazistas entram na Tchecoslováquia. Hitler rasga o Acordo de Munique e suas tropas entram em Praga. A paz de uma geração dura apenas alguns dias. A reação na face do povo tcheco é eloquente. Logo outras vítimas do nazismo se juntariam a eles. A sombra da nova ordem de Hitler cresce sobre a Europa. O próximo alvo do nazismo é a Polônia. Dantzig, hoje Gdansk, na época era uma cidade de população quase toda alemã. No fim da Primeira Guerra, Dantzig foi dada à Polônia como o único acesso do país ao mar. Em 1939, Hitler exige Dantzig de volta para ligar a Prússia Oriental ao resto da Alemanha. Os poloneses contam com a França e a Grã-Bretanha para deter Hitler. Na verdade, o que ele quer é acabar com a Polônia. O primeiro tiro de canhão da Segunda Guerra Mundial foi precedido por um dos mais esdrúxulos acordos da história da diplomacia mundial. O Pacto Ribbentrop-Molotov, lembrado até hoje com indignação aqui no Muro de Berlim, foi um arranjo de interesses que durou pouco tempo. Uma pausa antes do confronto definitivo entre dois inimigos mortais. O nazismo e o comunismo. Em Moscou, outro ditador observa e faz as suas contas. O líder soviético, Josef Stalin, acaba de consolidar o poder absoluto. No massacre de todos os rivais, Stalin desmantelou o Estado-Maior do Exército. Precisa ganhar tempo antes de enfrentar Hitler. O ditador comunista propõe ao ditador nazista um pacto de não-agressão. Em agosto de 1939, em seu ninho de águia nos Alpes da Baviera, Hitler aguarda o acordo final com Stalin. Ele tem pressa. Quer invadir a Polônia em setembro e precisa garantir a cumplicidade soviética. O texto do pacto entre Hitler e Stalin tem cláusulas secretas. Prevê a divisão da Polônia entre dois ditadores. Von Ribbentrop pela Alemanha e Molotov pela União Soviética assinam o pacto. O fogo do lacre parece um símbolo do holocausto que vai acontecer. Stalin, com ar satisfeito, assiste a tudo. No final, ele brinda Hitler com champanhe. E os comunistas do mundo todo até hoje não entendem o que aconteceu. A máquina de guerra nazista começa a mover-se em direção à Polônia. Hitler está convencido de que mais uma vez os aliados ficarão calados. Nos últimos dias de agosto de 1939, o navio alemão Schleswig-Holstein chega a Dantzig. A visita é de cortesia, dizem os alemães. A população pró-nazista recebe o navio com entusiasmo. O navio é um verdadeiro cavalo de Troia flutuante. Nos porões, escondidos, centenas de soldados alemães esperam a hora do lobo. A madrugada de 1º de setembro, dia marcado para a invasão da Polônia. Só falta um detalhe. A farsa imaginada por Hitler para justificar a invasão como mostra esta reconstituição. Um grupo de soldados SS troca os uniformes por roupas civis para parecer que são poloneses. Eles vão forjar um ataque à Alemanha. Já disfarçados, eles prestam juramento solene de morrer se for preciso. Nesta prisão, o grupo recolhe presos políticos de esquerda. Eles vão ser mortos como se fossem vítimas alemãs do falso ataque polonês. Vão todos para a fronteira com a Polônia. Os presos que não desconfiam de nada e os soldados à paisana. O nome da operação é lata de conserva, porque os presos vão ficar em banho-maria até vir a ordem de matá-los. Os soldados estão a postos para executar o plano diabólico de Hitler. Está tudo pronto para a invasão da Polônia. Vai começar a Segunda Guerra Mundial. A seguir, o rolo compressor alemão arrasa a Polônia. No ano seguinte, a rendição da França. The Gold, Londres, litera a resistência ao nazismo. Campeonato Brasileiro Santos e Fluminense amanhã, 4 da tarde. Primeiro ato da farsa de Hitler. 8 da noite de 30 de agosto. Ainda há luz no céu de verão. Soldados nazistas, disfarçados de civis poloneses, invadem a rádio Gleivitz, na fronteira com a Polônia. O grupo toma a estação alemã e transmite um comunicado em polonês. Viva a Polônia! Na madrugada, outro grupo SS com uniforme polonês, ataca um posto de alfândega alemão. Os corpos dos presos políticos mortos pelos SS são colocados ali para serem apresentados como vítimas de um traiçoeiro ataque polonês. As fotos serão mostradas em todo o mundo. Hitler já tem um pretexto para atacar a Polônia. O incidente forjado pelos nazistas nas sombras da madrugada era mais do que dispensável. Naquele 1º de setembro de 1939, quando o encoraçado alemão Schleswig-Holstein abriu fogo contra este depósito de munições da Polônia, aqui em Gdansk, era, na verdade, a civilização cristã e ocidental, que trocava negociação pela violência para enfrentar suas contradições sociais, políticas, morais e econômicas. E as primeiras vítimas desta cruel alternativa foram os poloneses. Danzig acorda debaixo dos canhonaços do navio alemão. Do cavalo de Troia nazista, sai a tropa que ocupa a cidade. Na fronteira, os alemães abrem as cancelas e passam como um rolo compressor. É a estreia da Britskrieg, a Guerra Relâmpago. Em poucos dias, um milhão e meio de homens e 2.700 tanques entram na Polônia, varrendo o que estiver no caminho. A ordem de Hitler é aniquilar. O povo foge para Varsóvia. Seis milhões de poloneses, metade deles judeus, vão morrer até o fim da guerra. A Polônia deixa de existir como um país independente. O próprio Hitler vai ao campo de batalha saudar seus guerreiros. Diante dos rápidos tanques alemães, é heróica a resistência da cavalaria polonesa. Na última carga de cavalaria da história, dois estilos de guerra se defrontam. Um, antigo e romântico. Outro, moderno e monstruoso. Enquanto os alemães ocupam a Polônia pelo oeste, os soviéticos, como estava previsto no pacto entre Stalin e Hitler, entram pelo leste. Dividido ao meio, a Polônia se rende. O governo foge do país. A população de Varsóvia ainda resiste, mas cai antes do fim do mês. Os nazistas, em triunfo, desfilam na cidade arrasada. Para Hitler, é apenas um ensaio dos próximos anos. A conquista da Europa Ocidental e depois da União Soviética. Imediatamente começa o holocausto dos judeus. Auschwitz, Treblinka, Sobboa e outras fábricas de morte recebem os judeus de toda a Europa ocupada pelos nazistas. Morrem seis milhões de judeus. Três dias depois da invasão da Polônia, Grã-Bretanha e França declaram guerra a Hitler. Mas nada podem fazer para ajudar os poloneses. O primeiro-ministro, Neville Chamberlain, reconhece seu fracasso. Não deu certo a política de tentar apaziguar Hitler. Londres se mobiliza. Sacos de areia formam muros de proteção contra prováveis bombardeios alemães. Até as crianças aprendem a usar máscaras contra gases. Na Inglaterra e na França, milhares de pais separam-se de seus filhos, levados para lugares mais seguros. Muitos só vão rever os pais no fim da guerra ou nunca mais. Os meses passam e os alemães não atacam. É o que os franceses chamam de drole de guerre, guerra de mentira. A França acredita estar protegida pela linha Maginot, 400 quilômetros de fortificações na fronteira com a Alemanha, ligadas por subterrâneos. O que há de mais moderno em matéria de defesa. O novo primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, visita a linha Maginot com o general francês Charles de Gaulle. Está tudo em ordem. E nem sinal dos alemães. Finalmente, em maio de 1940, os nazistas ocupam a Holanda e a Bélgica, por onde invadem a França. Assim, evitam a linha Maginot e ridicularizam a defesa inexpugnável. Marcham em direção a Paris e empurram os aliados até uma tumultuada fuga no porto de Dunkerque. Em poucos dias, 350 mil soldados conseguem escapar dos alemães, navegando para a Inglaterra. Barcos de todos os tipos ajudam na retirada. Os alemães poupam um exército inglês, pois Hitler ainda tem esperança de negociar um acordo. Para os ingleses, a retirada é um milagre. Não esperavam salvar tantos soldados. Mas a França já não pode ser salva. Dois milhões de parisienses fogem para o sul antes que os alemães entrem na cidade. O piloto César Perri vê o êxodo de seu avião e escreve Para onde estão indo? Não sabem. Procuram um oásis que não existe mais. No dia 14 de junho, os alemães entram em Paris. O povo atônito ouve numa transmissão em francesa os decretos do ocupante nazista. O marechal Petain aceita a ocupação de dois terços da França e administra o resto do país em colaboração com os alemães. Milhares de franceses são obrigados a ir trabalhar nas fábricas alemãs. Muitos nunca voltarão. Sessenta mil judeus franceses forçados a usar a estrela de Davi vão para os crematórios dos campos de Sermínio. Mas a França ainda está de pé. O general Charles de Gaulle comanda a resistência. Jornais clandestinos circulam em todo o país. De Londres, onde se exilou, De Gaulle anuncia que a França perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. O exército da França livre formado no exílio tem como símbolo a Cruz de Lorena. A resistência francesa, o Maquis, usa táticas de guerrilha para sabotar as forças alemãs, Contando com a ajuda dos aliados que jogam de paraquedas, armas e munições. Por toda a Europa ocupada, os movimentos civis de resistência deixam uma história de coragem e heroísmo. A seguir, a guerra aérea. Os bombardeios alemães não conseguem dobrar a Inglaterra. A Real Força Aérea responde, bombardeando as cidades alemãs. Palanque Eletrônico, hoje em entrevista ao vivo com Mário Copas. No início da guerra, a Alemanha tem na Luftwaffe a maior força aérea. Mil e quatrocentos bombardeiros e quase mil caças. Com esta arma, Hitler espera dobrar os ingleses. Em agosto de mil novecentos e quarenta, ele ordena a invasão da Inglaterra, a Operação Leão Marinho. O Marechal Goering, comandante da Luftwaffe, ordena o bombardeio maciço contra as cidades e objetivos militares ingleses. Trelúdio do desembarque de tropas alemãs. O ataque começa em treze de agosto, o dia da águia, e se repete todos os dias. Estamos a caminho, anunciam aos pilotos os comandantes da Luftwaffe. Os caças Messerschmitt da Alemanha enfrentam nos céus os Spitfires ingleses. Começa a batalha da Inglaterra. O que é que a batalha da Inglaterra? O que é que a batalha da Inglaterra? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Dos 350 mil alemães cercados, sobrevivem apenas 100 mil. Em fevereiro de 1943, para a fúria de Hitler, eles se remem. Em Stalingrado, Hitler começa a perder a guerra. Os prisioneiros em fila têm que caminhar na neve até a Sibéria. Poucos chegam lá. E apenas 5 mil voltam para a Alemanha no fim da guerra. Depois da vitória em Stalingrado, nada mais impede a marcha dos soviéticos para o ocidente. As divisões de Stalin vão avançar até Berlim. No Brasil, o poeta Carlos Drummond de Andrade escreve no poema Carta a Stalingrado. Contra o frio, a fome, a noite, contra a morte, a criatura combate e vence. As cidades podem vencer Stalingrado. O golpe final da esmagadora ofensiva soviética sobre Berlim foi dado em maio de 1945, quando os soldados do Exército Vermelho atravessaram o majestoso portal de Brandenburgo, um dos altares sagrados do poder nazista, que hoje fica no lado de Berlim Oriental. Aqui, a poucos metros do portal de Brandenburgo, os soviéticos construíram este mausoléu com as pedras do bunker, a fortaleza de Hitler. Não foi um gesto gratuito. Afinal de contas, chegar até aqui custou à União Soviética a vida de mais de 7 milhões de soldados. Um preço jamais pago por qualquer nação em qualquer época da história. No Globo Repórter da próxima sexta-feira, vamos reviver a dramática resistência dos ingleses aos aviões e as bombas voadoras da Alemanha. A entrada dos Estados Unidos na guerra. A campanha do norte da África e sua maior estrela, o Marechal von Rommel. As dificuldades das tropas aliadas na Itália na primeira tentativa de invadir a Europa. E a história da maior operação de guerra jamais preparada pelo homem. A invasão da Normandia. Boa noite. Boa noite. Estamos na costa oeste da Itália, diante de um veterano personagem das guerras e da geopolítica do século 20. O mar Mediterrâneo. O domínio dos países banhados por estas águas estava relacionado, como nos dias de hoje, ao controle dos campos de petróleo do Oriente Médio. E na luta pelo norte da África, as tropas aliadas se viram diante de uma ingrata tarefa. Lutar contra soldados franceses. Em agosto de 42, quando o Brasil entra na guerra, o eixo nazi-fascista domina quase toda a Europa e ameaça a Grã-Bretanha. Já tem um pé na África. Os aliados temem perder os campos de petróleo do Oriente Médio. Para impedir o avanço de Hitler, é preciso controlar o norte da África. Em novembro de 42, os aliados desembarcam em Casablanca, no Marrocos. Orã e Argel, na Argênia. A posição é estratégica para controlar o estreito de Gibraltar. Nas duas colônias francesas, há tropas do governo de Vichy, leal aos alemães. Na madrugada de 7 de novembro, começa o desembarque aliado no norte da África. A resistência dos franceses varia. Depende do comando local. Alguns oficiais já seguem secretamente o general de Gaulle e ajudam os aliados. Em Casablanca, um cruzador francês, ainda no estaleiro, abre fogo contra os aliados. A primeira e última batalha desse navio. Logo, cessa toda a oposição aos ingleses e americanos. Neste primeiro desembarque, muita coisa se aprende na dura tarefa de transportar equipamento na arrebentação. E na areia. Missões valiosas para os próximos desembarques na Itália e na França. Agora, com o reforço da França livre, os aliados vão avançar para a Tunísia e a Líbia, até varrer do norte da África as forças do eixo. Mas primeiro é preciso vencer do outro lado da África um drama que começou um ano e meio antes. A guerra do deserto. Em fevereiro de 41, as forças inglesas no Egito conseguem empurrar os italianos que dominam a Líbia até El Lagueira. Mas a guerra do deserto do Saara está apenas começando. No início de 41, Hitler manda ajuda aos italianos no norte da África. Um corpo expedicionário comandado pelo general Erwin Rommel, ex-chefe da guarda pessoal de Hitler. Rommel se destacou à frente dos tanques na invasão da Polônia e da França. Agora, para impressionar os italianos em trípoli, desfila com seu Africa Corps. Os tanques dão a volta no quarteirão e desfilam de novo, parecendo ser duas vezes mais numerosos. O truque dá certo. Os espiões aliados ficam impressionados. Antes mesmo de começar a luta, Rommel ganha dos ingleses o apelido de Raposa do deserto. Em El Lagueira, a primeira vitória. Rommel engana o inimigo, depois o devora com seus trunfos, velocidade, surpresa e os melhores tanques. Rommel sabe que a guerra do deserto é como a guerra no mar. De nada vale ocupar quilômetros de areia. O objetivo é destruir a força inimiga. Pilotando seu próprio avião, Rommel vai de coluna em coluna, sem deixar ninguém descansar. Em poucas semanas, Rommel reconquista a Líbia. Mas, por falta de suprimentos, o Africa Corps tem que parar. É verão. Os alemães fritam no deserto. Ao sol, a temperatura é de 50 graus. Dentro dos tanques, 60 graus. Fritar ovos é fácil. Difícil é aguentar as moscas. A equipe de sírio-jornal alemã, que documenta toda a guerra, também sofre. Em junho de 42, Rommel ataca os ingleses em meio a tempestades de areia. Mais de mil tanques são destruídos ou capturados. O BRUCH, que resistira por um ano, é tomada em um dia. Rommel captura 30 mil ingleses. Tudo indica que os alemães conseguirão chegar ao canal de Suez e aos campos de petróleo. Em outubro de 42, no Egito, o general inglês Montgomery dá a ordem de ataque. Começa a batalha de Alamein. Rommel, promovido a Marechal, comanda a contra-ofensiva alemã. E fracassa. Ele ordena a retirada alemã. Mas recebe ordens de Hitler. Resistir até a vitória ou a morte. Rommel está confuso. Pela primeira vez, ele escreve. Não sei o que fazer. A loucura de Hitler lhe custa metade do Africa Corps, capturada pelos aliados. Rommel decide contrariar Hitler e bate em retirada. Em quatro meses, o que resta do Africa Corps recua 2.700 km e volta ao ponto de partida na Líbia. O Marechal vai para a Alemanha enfrentar a ira do seu Führer. A seguir, o inferno de Ânsio. A destruição do mosteiro de Monte Cassino. Jornal hoje, amanhã. 10 de julho de 43. Os aliados voltam ao continente europeu pela Itália. Desembarco na Sicília. O comando da operação é do general Dwight Eisenhower. Três mil navios e lanchas levam oito divisões completas. A maior operação anfibia até então. Os sicilianos que odeiam Mussolini recebem os aliados com festa. Em 38 dias, a Sicília é libertada. Os aliados desembarcam em setembro de 43 no continente. Vão subindo pela bota da Itália. Param diante da linha fortificada dos alemães que impede o avanço para Roma. É a linha Gustav. O ponto chave da linha é Monte Cassino. No mosteiro de Monte Cassino, São Bento fundou a Ordem dos Beneditinos. São 1.300 anos de história. Para os atiradores alemães do alto destes montes, é fácil acertar nos aliados que tentam subir pelos vales. Os americanos sofrem baixas pesadas. Durante seis meses, os aliados vão tentar inutilmente a tomada de Monte Cassino. Com o grosso da tropa bloqueado na linha Gustav, os aliados tentam um novo desembarque em Ânsio, mais ao norte, para avançar diretamente sobre Roma. Esta é a cidade de Ânsio, a 50 quilômetros de Roma. Aqui os aliados desembarcaram para atacar os alemães pelos flancos, apoiando as tropas que vinham pelo sul da Itália comandadas pelo general Maclach. Mas o que parecia ser mais um capítulo da reconquista da Europa, na verdade tornou-se um pesadelo. Uma rápida e inesperada contra-ofensiva dos nazistas empurrou os soldados ingleses e americanos de volta para o litoral. E durante os quatro meses do cerco, cada casa, cada rua, cada vila desta região foi ferozmente disputada pelos dois lados. O desembarque em Ânsio é feito em janeiro de 44 por uma divisão inglesa e outra americana. O inimigo é pego totalmente de surpresa. Nos primeiros dias, os aliados avançam sem grandes problemas. Mas logo o Marechal Kesselring, comandante alemão na Itália, consegue levar reforços. São 70 mil soldados alemães contra 70 mil aliados. Americanos e ingleses vão passar quatro meses presos no inferno de Ânsio. Os alemães ocupam boas posições em terreno elevado. Os aliados estão na praia. Só sobrevive quem se esconde em buracos. Quem fica de pé, morre. Do lado aliado, Ânsio torna-se um subterrâneo. A única saída é o humor. O cartunista Bill Maldon, que desenha tiras para o Jornal do Exército Americano, é um dos homens atolados em Ânsio. As piadas dele entram para o folclore da guerra. O soldado diz, eu gostaria de ficar de pé para poder dormir. Para a sorte dos soldados, os detetores de minas indicam o metal dos barris de vinho enterrados ali pelos italianos. Para piorar a situação dos aliados, os alemães usam um canhão que dispara projéteis explosivos de 350 quilos. A Ânsio Anne, também conhecida como Ânsio Express. Nem os hospitais de campanha escapam. Pacientes, médicos, enfermeiras, morrem juntos. No inferno de Ânsio, morrem 20 mil aliados. Com os reforços que chegam em maio, finalmente americanos e ingleses conseguem romper as defesas alemãs e avançar para o norte. Enquanto as forças aliadas sofriam em Ânsio, não era muito melhor a situação em Monte Cassino. O comando aliado tem informações de que os alemães estão entrincheirados dentro do mosteiro. E autoriza o bombardeio de Monte Cassino. Em poucos minutos caem 13 séculos de história. As ruínas só são encontrados vivos. O abade, Benedidino e 60 civis que haviam buscado refúgio no mosteiro. Nenhum alemão. O bombardeio fora inútil. Mas agora os alemães ocupam as ruínas, uma perfeita fortaleza. E se entrecheiram para resistir ao ataque aliado. Antes do avanço final, a cidade de Cassino também é bombardeada pelos aliados. Finalmente a infantaria da Nova Zelândia entra em Cassino. A cidade, um monte de ruínas, está deserta. Mas os alemães estão escondidos, esperando. Os neozelandeses caem numa armadilha mortal. Os aliados batem em retirada. A única maneira de conquistar Monte Cassino é reunir um grande exército. 13 divisões. Os aliados conseguem iludir os alemães, camuflando as tropas e deixando vazar falsos planos para um novo desembarque longe dali. Finalmente dá certo o avanço sobre Monte Cassino. A linha Gustav cai. A estrada para Roma está aberta. Em 4 de junho de 44, dois dias antes da invasão da Normandia, os tanques americanos do 5º Exército entram em Roma. Os aliados continuarão o avanço na Itália até encontrar nova linha fortificada alemã, a linha Gótica, nos Montes Apeninos. Durante mais seis meses, essa defesa alemã vai desafiar o avanço dos aliados, agora contando com a força expedicionária brasileira. A conquista da Itália pelos aliados expressou nos campos de batalha o caráter multinacional da luta contra o nazifascismo. Aqui na Itália lutaram poloneses, palestinos, indianos, neozelandeses, sul-africanos e brasileiros. No quarto e último programa da série sobre a Segunda Guerra Mundial, vamos reviver a participação dos soldados brasileiros no conflito. Homens simples que tiveram muito pouco tempo para aprender tudo sobre as armas e sobre o cenário da guerra, como este aqui em Porreta Terme. Ponto de partida das mais dramáticas batalhas da força expedicionária brasileira. A seguir, dia D, a invasão da Normandia. Praia de Omaha, Normandia. A espuma do mar e o tempo já levaram daqui quase todas as marcas de um episódio dramático e espetacular. Aqui, em mais três praias vizinhas, a Segunda Guerra Mundial começou a acabar. Nessas praias, mais de 3 milhões e meio de soldados aliados embarcados em 2.800 navios e 13 mil aviões, deram o primeiro passo para libertar a Europa Ocidental do nazismo. Bem antes da invasão, os alemães já haviam construído na costa oeste do continente um complexo de defesa que ficou conhecido como Fortaleza Europa. Mas as indicações de que o ataque aliado poderia acontecer pela Normandia, fizeram os nazistas transformarem esta região numa verdadeira floresta de fortificações, obstáculos, casamatas, campos minados e outras armadilhas que se revelaram mortíferas naquele 6 de junho de 1944. Em dezembro de 43, o marechal Romeu, derrotado na Guerra do Deserto, ganha uma nova chance. Organizar a defesa alemã contra um desembarque aliado no Atlântico. Romeu, como sempre, entra na nova tarefa com a força de um tanque e descobre os furos da muralha do Atlântico. De um navio, o ponto de vista do inimigo, ele inspeciona as defesas. Conclui que os aliados têm que ser barrados nas praias. A costa da França e da Bélgica logo se transforma num campo minado. Quatro milhões de minas. Os nazistas instalam nas praias toda espécie de bloqueio. Um emaranhado impenetrável de armadilhas e mini-portalesas de concreto ligadas por túneis. Por trás de tudo isso, os tanques das rápidas divisões Panzer estão esperando os aliados que conseguirem passar da praia. Contra a muralha do Atlântico, os aliados vão lançar a maior operação militar da história. O comando dos aliados é do general Eisenhower. A operação Overlord, nome de código da invasão da Normandia, começa a ser planejada em 42. Durante dois anos, homens e armas, 5 milhões de toneladas de equipamento, vão sendo acumulados na Grã-Bretanha. O embarque começa no dia 1º de junho de 44. 3 mil navios vão cruzar o Canal da Mancha, levando 2 mil lanchas de desembarque. 1.500 tanques, 5 mil carros blindados, 10 mil jipes. Para enganar os alemães, os aliados enviam mensagens falsas. Informam que o desembarque será em Calé, onde o Canal da Mancha é mais estreito. Os alemães acreditam. Na verdade, a invasão começará bem mais ao sul. O dia D é marcado para 5 de junho, mas o tempo não é bom. Com todos os navios carregados e prontos para partir, a tempestade chega. O ataque é transferido para o dia 6. O tempo melhora e Eisenhower dá a ordem. Ok, vamos. Os paraquedistas vão na frente. De quase mil aviões vão soltar 20 mil homens. Os paraquedistas saltam por trás das linhas alemãs. Sua missão é cortar o suprimento da linha de frente, bloquear os blindados e assim reduzir a pressão sobre os homens que vão desembarcar nas praias. Muitos vão ser fuzilados pelos alemães ainda nos paraquedas. Descem mortos na terra que vieram libertar. Antes do desembarque, a frota aliada apõe a defesa alemã debaixo de fogo pesado. 2.500 aviões bombardeiam as posições alemãs. Na primeira leva do desembarque vão 250 mil homens. Muitos estão enfraquecidos pelo enjoo a bordo. Outros tomam um excesso de Dramamine, remédio contra enjoo usado pela primeira vez e ficam sonolentos. São cinco praias com nomes em código. Duas para os americanos, Utah e Omaha. Duas para os ingleses, Goat e Suar. Uma para os canadenses, June. Para proteger a infantaria, pequenos tanques anfíbios devem abrir caminho. Este é o primeiro desastre. Num só batalhão de 32 tanques, 27 afundam na arrebentação. Na praia de Omaha, o ataque é deixado de lado. O objetivo agora é sobreviver. As defesas alemãs resistiram ao maior bombardeio da história. De suas posições elevadas, os alemães fazem tiro ao alvo nos homens que desembarcam. Para a infantaria aliada, Omaha é um inferno. Nas primeiras horas, morrem 2.500 americanos. 8.500 estão feridos. Em alguns pontos da costa, não há praias e sim escarpas. Em cima estão os atiradores alemães. Os comandos americanos e ingleses têm que escalar as paredes de pedra debaixo de fogo. Âncoras são disparadas para o alto das escarpas, presas a cordas, para que os homens subam por elas. Os alemães retiram as âncoras, cortam as cordas e atiram granadas para baixo. Mas os aliados continuam a subir. Ganham o topo das escarpas e expulsam os alemães para o interior. No dia 7, a invasão da Normandia já é um sucesso. Os alemães foram vencidos em Omaha. O problema agora é garantir o desembarque de mais de um milhão de homens nos próximos dias. Gigantescas caixas de concreto são rebocadas através do canal e afundadas ao largo das praias, criando ancoradouro. O porto Mulberry. Agora os navios podem atracar e descarregar. Aí um inimigo mais poderoso que a Wehrmacht golpeia os aliados. O mau tempo. A pior tempestade de verão na Normandia em 40 anos. Primeiro chuva e lama impedem que as munições cheguem rápido à linha de frente. Eisenhower informa que a tempestade ameaça a presença aliada no continente. O porto de Mulberry é destroçado pelas ondas. Durante três dias terríveis, perdem-se centenas de milhões de dólares em equipamento. Oitocentos navios encalham. No dia 22 de junho, a tempestade para de repente. Os aliados se recuperam e avançam. os aliados se recolheram com os know-how e avançá no círculo. Finalmente, os aliados entram em Cherbourg, um porto estratégico. Hitler, em mais uma decisão suicida, proibiu a retirada alemã. A tomada de Cherbourg é um combate primitivo, corpo a corpo, rua a rua, casa a casa. A captura de Cherbourg, três semanas após o dia D, é considerada o maior triunfo estratégico dos aliados na guerra. A partir daí, os aliados irão avançar até Berlim. Ainda há batalhas sangrentas pela frente, mas Hitler começa a ser derrotado. A seguir, as bombas voadoras arrasam Londres. Daqui a pouco, Lingon, último capítulo. Com a rendição da França em junho de 1940, Hitler anunciou ao mundo que em dois meses, os nazistas também estariam desfilando diante de altares do orgulho britânico como este. A sede do parlamento aqui em Londres. Ele sonhava com a rendição sem luta dos ingleses, após maciços ataques aéreos a bases e portos britânicos. Um ano depois, não havia nenhum sinal de tropas nazistas aqui em Londres. Nem na frente do parlamento, nem em locais tradicionais como este, a Trafalgar Square. Aquela altura, a Alemanha já havia desistido da ideia de invadir a Inglaterra. Uma ideia que custou caro aos alemães. Eles perderam mais de 2.600 aviões durante a Batalha da Inglaterra. Adolf Hitler não contava com dois inimigos poderosos. A Real Força Aérea Britânica e a população civil das cidades inglesas. Apesar da destruição de Londres e outras cidades pelos bombardeios constantes, os ingleses resistem à primeira blitz. Mas a segunda será mais terrível graças à arma secreta de Hitler. A bomba voadora. Depois da invasão da Normandia, enquanto as tropas aliadas avançam em direção à Alemanha, Hitler dispara contra a Inglaterra a primeira bomba voadora. A V1. V de vingança. Para os ingleses, é uma surpresa. Com a Força Aérea Alemanha envolvida nas batalhas do continente, Londres não esperava novos bombardeios aéreos. Com a V1, o pesadelo começa de novo. A V1. A V1 pode ser detida pelos caças da RAF e pela artilharia antiaérea. O próprio Churchill comanda a batalha bem sucedida contra as V1. De mais de 8 mil bombas voadoras lançadas contra a Inglaterra, só 2.400 atingem Londres. Na França os aliados avançam e vão tomando as rampas de lançamento das V1 que ficam nas costas do Canal da Mancha. A primeira arma secreta está derrotada, mas Hitler, em desespero, tem o último trunfo. A V2, o primeiro míssil teleguiado. Da altura de uma casa de três andares, sobe a 80 quilômetros de altura, voa a 5 mil quilômetros por hora, atinge um alvo a 320 quilômetros de distância. Nada pode detê-la. Em 8 de setembro de 1944, a primeira V2 é lançada contra Londres. Com a V1 derrotada, Churchill acaba de anunciar a vitória na batalha da Inglaterra. Ninguém desconfia do horror que se aproxima. Um foguete supersônico que chega sem ruído e não pode ser visto a tempo. Mais uma vez, Londres queima e chora seus mortos. Dessa vez, não há defesa. Não há canhão antiaéreo ou avião que possa alcançar a V2. Hitler lança contra Londres 1.200 V2. Todas acertam no alvo. O rei George e o primeiro-ministro Churchill nada podem fazer. Se as V2 tivessem sido usadas seis meses antes, escreve o general Eisenhower, a invasão da Normandia teria sido impossível. Talvez Hitler tivesse ganho a guerra. Agora, com as tropas aliadas avançando para a Alemanha, a única saída é tomar e destruir as rampas de lançamento dos foguetes. Uma corrida dos exércitos aliados contra a bomba da morte, precursora dos mísseis da era nuclear. Os cientistas alemães desenvolvem a V9, um foguete intercontinental capaz de atingir os Estados Unidos, mas não chegam a usá-lo. Não passam dos testes. Os nazistas também não têm tempo de concluir as pesquisas e enxergar a construção da bomba atômica. Em março de 45, os aliados tomam as rampas de lançamento das V2. Os soviéticos capturam o centro de pesquisas com foguetes dos alemães em Penemundi, com todos os seus segredos. Mas os Estados Unidos ficam com a parte do leão. Os principais cientistas fogem para a Baviera e se entregam aos americanos. Entre eles, Werner von Braun, construtor dos foguetes americanos que levariam o homem à Lua. Na próxima sexta-feira, o Globo Repórter vai mostrar a história do heróico levante de Varsóvia. As batalhas de Arnheim e Remagen, duas pontes decisivas na ofensiva dos aliados sobre a Europa Ocidental. A dramática descoberta dos campos de concentração. O julgamento dos chefes nazistas em Nuremberg. E a história da explosão da primeira bomba atômica em Hiroshima, no violento desfecho da guerra no Pacífico. Boa noite. O que é 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 o que Pode-se ver pessoas que perguntam por seus filhos e maridos Que partiram para a guerra e não voltaram A dor e a alegria se confundem na festa da vitória A seguir, tragédia e sorte Duas pontes no caminho dos aliados No caminho para derrotar a Alemanha Os aliados encontram o rio Reno A barreira natural que desde Napoleão não é atravessada por um exército invasor E no Reno, a história põe no caminho dos aliados duas pontes A de Arnhem, na Holanda A ponte longe demais Cenário de um desastre para os ingleses E a ponte de Remagen, na Alemanha Onde um lance de muita sorte permite aos aliados atravessar o Reno É a história dessas duas pontes que vamos ver agora Em setembro de 44, o alto comando aliado adota um plano audacioso Para quebrar a linha de defesa alemã O plano do general inglês Montgomery O objetivo aliado é abrir um corredor no território Que os alemães ocupam na Bélgica e na Holanda E avançar até Arnhem, do outro lado do rio Reno Em 17 de setembro de 44, milhares de paraquedistas são lançados do outro lado do Reno Na Holanda ocupada Eles vão atacar a retaguarda alemã Para facilitar o avanço por terra do segundo exército inglês Uma série de erros iria comprometer toda a operação em Arnhem Onde a primeira brigada de paraquedistas ingleses tem a missão de ocupar a ponte sobre o Reno O principal erro é a de informação Os aliados não sabem que ali estão duas divisões Panzer alemãs com 60 tanques Os paraquedistas isolados enfrentam um inimigo muito superior É um combate encarniçado de casa em casa O pior de tudo é que os dias passam e o segundo exército que avança por terra não chega Dois grupos de paraquedistas da primeira brigada inglesa estão isolados e cercados pelos alemães O grupo maior em Osterwijk O menor em Arnhem Onde tenta manter a ponte Durante dez dias eles resistem Esperando que os reforços que sobem do sul Alcancem o Reno O segundo exército inglês consegue chegar até Neymagen A apenas 16 quilômetros de Arnhem Mas a resistência alemã é feroz A ponte onde estão cercados os paraquedistas Fica longe demais Os 500 ingleses que tentam manter a cabeça de ponte em Arnhem Travam uma batalha sem esperança Os ingleses terminarão por se render Muitos irão passar os últimos meses da guerra num campo de prisioneiros Outros serão escondidos pela resistência holandesa O grupo maior de paraquedistas 10 mil ingleses Continua cercado em Osterwijk Ao lado de Arnhem O cerco vai apertando até o bolsão aliado se reduzir a apenas 400 metros na margem do Reno Por sorte num dia de neblina 2.300 ingleses conseguem fugir a remo pelo rio E alcançar o exército aliado do outro lado Só eles escapam do desastre de Arnhem A ponte longe demais O fracasso em Arnhem derruba a esperança de uma rápida derrota dos alemães O avanço aliado para Os nazistas reforçam suas defesas Até meninos e velhos são recrutados Em dezembro de 44 os alemães contra-atacam O quinto e o sexto exércitos Panzer irrompem pela floresta das Ardenas O objetivo é chegar até o porto belga de Antuérpia De modo a isolar os ingleses no norte dos americanos no sul Mas o terceiro exército americano comandado pelo general George Patton Consegue alcançar a tempo a cidade belga de Baston E deter o avanço alemão A batalha das Ardenas coincide com o pior inverno europeu em 20 anos A 20 abaixo de zero os soldados americanos morrem congelados A superioridade aérea dá aos aliados a vitória na batalha das Ardenas Em fevereiro de 45 começa a grande ofensiva dos aliados em direção ao Reno Hitler ordena que todas as pontes sejam dinamitadas Apenas a de Remagen não será destruída a tempo E por ela os aliados começarão a entrar no coração da Alemanha Diante da destruição das pontes Os aliados teriam que atravessar o Reno em barcos debaixo de fogo alemão Mas no dia 7 de março de 45 um milagre acontece O primeiro exército americano encontra em Remagen Uma enorme ponte ferroviária de pé Enquanto os americanos avançam Os alemães tentam tudo para explodir a ponte Mas a bala de um tanque americano por sorte corta o cabo que leva os explosivos colocados na ponte Um sargento alemão é mandado com uma carga de demolição de emergência Mas a explosão é fraca A ponte continua de pé Os primeiros soldados americanos conseguem atravessar a ponte Enquanto eles lutam para deter o contra-ataque alemão Os engenheiros trabalham para retirar os explosivos e preparar a ponte para a travessia dos tanques aliados De manhã começa a travessia Oito mil veículos com milhares de soldados atravessam o Reno nas primeiras 24 horas Outras pontes são improvisadas para dar conta do tráfego E uma nova arma entra na batalha de Remagen Os alemães usam os primeiros aviões a jato da Segunda Guerra Mundial para tentar bombardear a ponte Mas erram o alto Até foguetes V2 caem em Remagen Mas não acertam a ponte O coração da Alemanha está aberto à ofensiva aliada Hitler mandará fuzilar todos os homens responsáveis pela perda da ponte de Remagen Mas é tarde demais O começo do fim para a Alemanha nazista Finalmente, dez dias depois de iniciada a travessia A ponte dá sinais de fraqueza Ela é fechada para que os engenheiros façam reparos De repente, tudo desaba A ponte não aguentou o peso do exército americano No desmoronamento, 28 engenheiros americanos morrem 63 salvam-se feridos A seguir O fim de Hitler Os soviéticos entram em Berlim A festa da vitória na Europa A partir do início de 1945 A Alemanha é sistematicamente destruída pelos bombardeios aliados Em fevereiro Dresden, até então poupada Arde numa só noite Queimada por 650 mil bombas incendiárias A cidade transforma-se num ciclone de fogo Morrem 135 mil alemães Mais mortos do que em Hiroshima Mais do que a destruição das cidades É o bombardeio das refinarias e campos de petróleo Dominados pelos alemães Que põem de joelhos o terceiro Reich Sem combustível A máquina de guerra nazista para Hitler insiste em recusar a rendição Aos nazistas ele ordena Vamos nos sepultar nas ruínas da Alemanha Em Yalta, na União Soviética Roosevelt, Churchill e Stalin Decidem o futuro da Alemanha quase derrotada O território alemão será desmembrado O lado oriental ocupado pelos soviéticos O ocidental controlado por Grã-Bretanha Estados Unidos E França Contra a vontade de Churchill Stalin obtém concessões que permitirão Os soviéticos controlar a Europa Oriental Em vez de um mundo em paz O que nasce em Yalta é o mundo da guerra fria E da ameaça de uma terceira guerra mundial Eisenhower, o comandante dos aliados na frente ocidental Toma uma decisão de consequências históricas Contra a vontade dos ingleses Os aliados não avançarão até Berlim Em vez disso, se dedicarão a destruir as forças alemãs Na frente ocidental Berlim ficará para os soviéticos Houve um momento da guerra Meses antes do chão da Europa Parar de tremer com os tiros dos canhões Em que não havia mais dúvidas Sobre a derrota dos nazistas A questão passou a ser Quando e quem chegaria aqui em Berlim Primeiro Nesta corrida entre as futuras potências Do pós-guerra Destacaram-se no lado ocidental O general Patton No lado oriental O general Zhukov Esta cidade Era um amontoado de destroços E não havia nada a buscar aqui Senão o poder Cujas fronteiras Acabaram cortando esta cidade pelo meio Em abril de 45 Para ajudar o avanço soviético sobre Berlim 1.200 aviões americanos Fazem o último grande bombardeio da guerra na Europa São destruídas as últimas fábricas de aviões A jato alemãs E arrasado o quartel general da Weimar O exército alemão Em menos de dois anos O exército vermelho soviético Fez uma campanha brilhante Empurrando os alemães de volta Ao longo dos 1.600 quilômetros Que separam Moscou de Berlim 20 milhões de soviéticos morreram Contra 10 milhões de alemães mortos Na frente oriental O povo soviético Foi o que mais sofreu na guerra Mas também o que obteve a maior vitória Em 21 de abril os soviéticos entram em Berlim A ordem de Hitler é lutar até a morte O exército vermelho toma a capital do terceiro Reich Quarteirão por quarteirão Rua por rua Buraco por buraco Um dos exércitos soviéticos contorna Berlim E chega até o rio Elba Onde encontra o primeiro exército americano Ali será a linha divisória Entre as duas metades da Alemanha dividida Americanos e soviéticos Por pouco tempo serão irmãos em armas Em Berlim no dia 1º de maio Os soviéticos plantam a bandeira vermelha no alto do Reichstag O prédio do parlamento alemão Na véspera dia 30 Hitler havia se suicidado Hitler passa seus últimos dias no bunker O subterrâneo da chancelaria em Berlim O homem que 3 anos antes dominava um território maior que o do Império Romano Agora tem apenas 18 pequenos quartos Para viver com o que resta do comando nazista Esta é a última foto de Hitler Ao lado de Martin Bormann Do lado de fora do bunker Quando os soviéticos entram na chancelaria destruída Encontram apenas os corpos carbonizados de Goebbels O chefe da propaganda nazista E da mulher dele Os dois se mataram com veneno Os restos queimados de Hitler e da mulher dele, Eva Braun Acabariam sendo achados pelos soviéticos Anos mais tarde o motorista de Hitler, Elke Kempke Contou como ajudou Martin Bormann a queimar os corpos dos dois com gasolina A autópsia feita pelos soviéticos Concluiu que Hitler e Eva Braun Se mataram com cenureto A Alemanha arrasada finalmente se rende em 8 de maio O delírio nazista de um império de um milênio Durou apenas 12 anos E deixou 50 milhões de mortos nos países envolvidos na guerra Em todas as capitais aliadas A vitória na Europa é festejada como o início de uma nova era A vitória da liberdade É hora de voltar para casa Na paz do reencontro E do recomeço A vitória da liberdade 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 Em meio às ruínas da liberdade Em abril de 1945 A vitória da liberdade A vitória da liberdade Se afundam dezenas de navios americanos A vitória da liberdade Como se não bastassem os kamikazes Outro vento divino A vitória da liberdade Entre a morte de um milhão de americanos Destrua a base americana Na ilha de Tinian Antes de partir O coronel Tibbets Revela aos seus homens Que a bomba tem a força explosiva De 20 mil toneladas de TNT E que ela pode terminar a guerra Na madrugada do dia 6 O Enola Gay decola de Tinian Acompanhado por dois outros B-29 No ar a bomba é montada E armada pelo capitão Parsons Já sobre o Japão Chega o aviso Chega o aviso de que a visibilidade É boa sobre o alvo escolhido Hiroshima Cidade até então Poupada pelos bombardeios Os outros aviões Se afastam do Enola Gay Na cidade Quase ninguém nota O avião solitário As 8 e 11 A bomba é lançada A bomba é lançada A bomba é lançada A bomba é lançada Cinco minutos depois Já longe de Hiroshima O copiloto capitão Bob Lewis Anota no diário de bordo Meu Deus A bomba mata 80 mil Fere gravemente Outros 80 mil Até hoje há moradores de Hiroshima Morrendo pelos efeitos da radioatividade Três dias depois Outra bomba atômica é lançada Sobre Nagasaki 40 mil mortos Os horrores de Hiroshima e Nagasaki Deixam claro que numa guerra nuclear Não haverá sobreviventes O que é a bomba é lançada Em 10 de agosto, dia seguinte à destruição de Nagasaki, o imperador Hirohito anuncia a rendição do Japão. Termina a Segunda Guerra Mundial. A seguir, os campos da morte e o julgamento de Nuremberg. A medida que os aliados se aproximavam de Berlim, eles descobriam que o mais terrível cenário da Segunda Guerra Mundial estava escondido em sombrios campos cercados de arame farpado como este. Aqui em Auschwitz, na Polônia, e em mais de 20 campos de extermínio espalhados pela Europa, todas as bíblias foram rasgadas. A ética foi esquecida. A perversidade atingiu fronteiras nunca imaginadas. O extermínio de 6 milhões de judeus pelos nazistas foi uma monstruosidade sem paralelo na história. Aqui, nesses campos hoje silenciosos, a raça humana se descobriu infinitamente mais feroz, covarde e desprezível do que supunha o mais cético dos sábios e poetas. Quando os aliados entram na Alemanha, os sobreviventes dos campos da morte são libertados. Eles viveram para contar. Eles viveram para gritar. Nunca mais. Eles, os poucos que sobreviveram, dão testemunho do mais terrível crime da história. 12 milhões de mortos nos campos de concentração e extermínio. 6 milhões de judeus. Eles vão levar para sempre as marcas da crueldade. 7 milhões de mortos nos campos de concentração e extermínio do mais. 7 milhões de mortos nos campos de concentração e extermínio do mais. Em 41, Hitler decide o assassínio em massa dos judeus da Europa ocupada. Nos campos de extermínio, as vítimas eram asfixiadas em câmaras de gás, milhares de cada vez. E depois, incineradas nos crematórios. Os nazistas chamam este horror de solução final do problema judeu. Quando a guerra começa a virar a favor dos aliados, a matança dos judeus se acelera. O maior campo da morte era o de Auschwitz, na Polônia. Havia também por toda a Europa ocupada campos de concentração para os opositores do regime, combatentes da resistência aos nazistas e povos que eles julgavam imperiores. Bem antes do fim da guerra surgem as primeiras denúncias do genocídio praticado pelos nazistas. Mas quase nada se faz para tentar salvar os judeus. O holocausto acontece sem que o mundo dê atenção. Não há dúvida de que Adolf Hitler foi quem ordenou o extermínio de judeus nos campos de concentração. No julgamento de Nuremberg, ele foi o grande ausente no Banco dos Reus. Mas alguns dos principais executores dos crimes nazistas estavam lá. Nuremberg, o principal centro do culto a Hitler. Aqui começa o julgamento dos nazistas em novembro de 1945. Além de Hitler, faltam Goebbels e Himmler que se mataram. Martin Bormann desapareceu. Mas os outros chefes nazistas respondem às acusações de genocídio, condução de uma guerra agressiva, violação de tratados e convenções internacionais. A estratégia da defesa é atribuir toda a culpa aos chefes ausentes. Os réus não sabiam nada, apenas cumpriam ordens. Os maiores criminosos da história se dizem inocentes. E mostram a que ponto chega o cinismo numa ditadura sanguinária. Filmes são mostrados no tribunal. Um deles revela uma fortuna em dentes de ouro dos judeus chacinados, guardada nos cofres do Reichsbank, o banco oficial. Walter Funk, presidente do banco interrogado pelo promotor americano Thomas Dodd, nega tudo. Chega o desplante de gritar. É um absurdo. E ri. Ernest Kaltenbrunner, chefe da Gestapo, é confrontado com o papel que assinou ordenando a morte de todos os presos do campo de Mauthausen. Assim mesmo nega. Hermann Gehring, braço direito de Hitler, diz que o Führer não sabia em detalhes o que acontecia nos campos. O promotor inglês, Sir David Feit, exclama. Não estou falando em detalhes. Estou falando do assassinato de milhões de pessoas. Quando o promotor soviético pede que se mostre um filme, o projecionista se engana e a imagem aparece de cabeça para baixo. Os nazistas caem na gargalhada. São imagens que mostram mais atrocidades. Um dos guéus, Rudolf Hess, passa mal. A projeção continua. E os nazistas assistem em silêncio. Em setembro de 46, termina o julgamento de Nuremberg. Condenados a morrer na forca. O marechal Hermann Gehring. O ministro das relações exteriores, Joachim von Ribbentrop. Alfred Rosenberg, o ideólogo do racismo antissemita. Ernest Kaltenbrenner, o chefe da Gestapo, e sete outros. Mais sete vão para a prisão perpétua no presídio de Spandau. Entre eles, Rudolf Hess, o último a morrer em 87. Poucas horas antes de ser enforcado, Gehring suicida-se na cela. Ao longo dos anos, outros nazistas serão presos e julgados. Mas não há nada que pague por crimes tão terríveis. No Globo Repórter da próxima sexta-feira, o último da série sobre os 50 anos da Segunda Guerra Mundial, você vai ver como os brasileiros viveram aqueles anos dramáticos. A história dos homens simples mandados para os campos da Itália. O confronto entre pró-nazistas e pró-aliados nas ruas e nos gabinetes do poder. A caça aos espiões do eixo. As represálias contra as colônias alemã, italiana e japonesa. A mobilização do país para enfrentar aviões e navios inimigos que nunca vieram. O dia-a-dia da base aérea aliada construída em Natal. A transformação política precipitada pela guerra. A música, os heróis e os ecos da Segunda Guerra no Brasil. Boa noite. Boa noite. Boa noite.